Muito obrigado Sr. Presidente, que comentava aos colegas também, o Dr. Ramalho, justamente com a sua equipa. E queria aqui exatamente começar por agradecer-lhe a forma como foi respondendo e dando informação aqui à Comissão, não só pela forma, mas também sobretudo pelo modo como foi fundamentando as suas respostas, que nos permitem de facto nesta fase e ao fim destas horas todas, se calhar podemos dar algumas conclusões. Mas desde logo uma que tem a ver com a questão das portagens da A3 à A4, que foi um dos motivos da sua vinda cá hoje, e apesar do que já ouvimos aqui, a realidade é esta e não a fábula que o Partido Socialista nos tem vindo a brindar. Nas últimas semanas percebemos agora porquê da fábula, para permitir que o Sr. Ministro viesse cá a semana passada a dizer à Comissão eu assinei, eu assinei, mas a verdade é que em 2008 houve uma alteração da legislação que basicamente suspendeu a suspensão das portagens, o que obriga a que desde 2008 todos os governos, todos os ministros, para evitar a aplicação das portagens, tenham que exerar com despachos. E por isso ainda bem que o Sr. Ministro Pedro de Marques o fez em 2016, tal como fizeram os seus antecessores em 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E por isso não fez mais do que os outros, e ainda bem que o fez. E percebemos agora porquê esta insistência. Porque ao elaborar o seu orçamento, havendo uma receita que por lei cabe às infraestruturas de Portugal, é normal que na elaboração do orçamento esta mesma entidade não se esqueça desta possível receita e a solicite, cabendo então ao poder político a decisão de onerar ou não. E desde 2008, volto a dizer, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, todos aqueles que antecederam o ministro Pedro de Marques fizeram o mesmo e por isso felicito também o atual governo de ter feito o mesmo. Não venham a dizer que outros queriam fazer diferente, porque os factos são, durante 4 anos houve um governo, o anterior governo, que todos os anos tomou a mesma decisão. Esses são factos. Outro facto é que em 2016 este governo fez. Esperemos que em 2017, 2018, o faça também. Poderá fazer ou não. O facto é este. Relativamente à questão da fusão, eu percebo aqui uma coisa diferente. Nós ouvimos o senhor ministro a semana passada a dizer que a fusão não era sequer para ser abordada, porque está feita e nós temos é que acompanhar e por isso não está em cima da mesa a reanal-os a mesma. Mas, ou já ouvimos hoje aqui de facto o Partido Socialista a dizer que isto não é bem, que não é sim líquido, não é sim líquido, e por isso poderá haver aqui qualquer coisa, provavelmente a revoque de alguém. Mas será uma matéria política a acompanhar. Eu percebo, eu percebo, eu percebo, bem, digamos, o empenho que o senhor presidente das infraestruturas faz na fusão, até porque esteve na origem dela e tem que a concretizar. A fusão é muito difícil, eu vou já terminar, senhor presidente, apelando a sua tolerância também, como foi dada a muitos outros, mas gostaria também de abordar um terceiro ponto que tem a ver com as PPPs. Parece que as PPPs todas, estas rodoviárias, que foram alvo até de uma comissão de inquérito neste Parlamento há poucos anos atrás, se calhar foram todas feitas por governantes da anteco ligação que governou o país, e não por governantes do Partido Socialista. Ora, não me parece que tenha sido assim, senhores deputados, é preciso relembrar alguns. E depois é assim, nós podemos estar aqui a debater se na renegociação se podia ter ido mais longe e podíamos ter poupado mais ou menos. Eu acho que isso que era um debate sério que se poderia fazer. Agora, fazer de conta que não houve renegociação e que não há poupança, quando estudos internacionais, estudos independentes, apontam exatamente poupanças não só em encargos futuros, mas também nas taxas de rentabilidade de algumas destas PPPs, penso sinceramente que é um exercício que não dignifica o Parlamento e que não dignifica, de facto, os grupos parlamentares. Por isso, se a Presidente fez parte e foi Presidente de uma Comissão de Avaliação exatamente destas, eu gostei muito de ouvir, mas gostaria de voltar a perguntar se de facto se confirma ou não que, num conjunto de parcerias público-privadas, a renegociação poupa de facto dinheiro aos portugueses. O que eu acho que deve satisfazer todos e lançar o desafio para quem está agora, que as fez no passado mal, então que promovam uma melhor negociação. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente.